Quem sempre me pede dica de hospedagem, tá aqui ó, esse é um quarto simples, né, quarto solteiro, da Recente, é o hotel da Recente. Torno de 100 reais, casal 150, tá aqui, ar-condicionado e aquecedor, né, ao mesmo tempo, banheiro com box, tá aqui. Frigo Bar, o bichinho, é isso, sempre bacaninha, tá vendo? Bom, é, vou mostrar a recepção já já pra vocês. Esse aqui ó, é um quarto casal e mais uma solteiro, e mesmo esquema. Tem um armarinho, tem um frigobar, televisão, tem ali ar-condicionado, certo? E o banheiro tá aqui, com um box, direitinho, as toalhas, inclusive esse daqui ó, vem com a mente aqui, pasta de dente, xampuzinho, essas coisas todas do Darius, etc. E esses quartos aqui ó, eles que são solteiro, mais casal, são, no caso, três, tem uma sacada aqui ó. Então você pode conferir aqui, um pouquinho de São Paulo. Ali atrás, atrás desse prédio, já é a Rua Santa Efigênia, a igreja fica bem aqui do lado, não dá pra ver aqui, dentro desse cantinho fica a igreja. Então, essa é a rua onde fica o hotel, a 25 de março, é fácil chegar por aqui, ou mesmo por aqui, tranquilo hein gente. Essa aqui é a frente do hotel, ó, olha só, tá aqui ele, essa aqui é a entrada. Se precisar também, eles têm ali uma garagem ali, você conversa com eles, é cobrado um valor à parte, e essa é a entrada do hotel. Aí quando você chega aqui, essa é a recepção. Aliás, muito bom gosto, né, recepção, olha só. Aqui tá a recepção, onde você é atendido. Se precisar, o frigobar não é abastecido, mas aí você pode abastecer aqui com água, refrigerante, cerveja, suco, tem aqui também. E é claro, e aí aqui, vou deixar aqui o contato pra vocês também, né. Então, aqui tem uma sala aqui também, uma sala de espera. Ali é a passagem pra garagem que eu falei, que você combina com eles, pra saber se tem vaga. E aqui, gente, fica o café da manhã, que nesse momento eu não vou poder mostrar que tá de tarde. Mas aqui é um salão, onde você tem o café da manhã, um café muito bom, muito bem servido. Pão de queijo, se precisar o pessoal faz um omelete, você pede, eles fazem na hora. Salsicha no molho, iogurte. Um café da manhã bem melhor do que muitos hotéis que eu já fiquei na região do Brás, certo? Então, se você gostou, quer ficar por aqui, você vai ficar perto tanto do Brás, que de Uber, você vai gastar menos do que 10 reais de Uber pra chegar até a feira da madrugada. Se você for pra 25 de março, dá pra ir a pé. Se você for pra Santa Figênia, é do lado. Então, o contato tá aqui, ó. Inclusive, no site, você pode fazer a reserva pelo próprio site, viu, gente? Tá aqui, ó. Daher, Center Hotel. E aqui, esse é um WhatsApp que eles atendem rapidinho, ó. 97240-4949. Você gostou? Quando você mandar uma mensagem pra ele, ele fala assim, ó, eu vi com o Fernando, gostei. Quem sabe eu ganhe um descontinho na próxima que eu vim pra cá, não é verdade? Espero que você tenha gostado. Dicas de hotéis, a gente dá aqui também. Essa é a minha dica, ó. Daher, Center, Hotel.